A polícia conseguiu prender o quinto envolvido no assassinato do cantor Melvino de Jesus Júnior, vocalista da banda Júnior e Banda. Duas pessoas ainda seguem foragidas. Marcos Ribeiro Ramos, o Marquinho, foi apresentado na manhã de hoje na delegacia especializada em homicídios e sequestros como um dos envolvidos na morte do cantor Melvino de Jesus Júnior, em abril, no município de Codajás, a 240 quilômetros da capital. Ele foi o responsável pela fuga dos outros envolvidos. E foi o que aconteceu. Ele foi contactado sábado, logo após o crime. Ele evita ficar na cidade de Codajás até para tentar sair da cena do crime. E lá ele consegue dar fuga para os executores, inclusive para o mistério, que era o mandante, deixando uma ilha próxima a Codajás. Marquinho foi preso em Maraã e disse só ter descoberto que o alvo dos tiros foi errado pela imprensa. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e indiciado por homicídio. A polícia ainda procura por mais dois envolvidos no crime. Josinei Oliveira, o Dentinho e outra pessoa identificada como índio. A polícia também conseguiu prender no Santa Eteovina, na zona norte de Manaus, o comerciante Antônio Carlos, conhecido como Carlão. Ele é apontado de mandar matar duas pessoas, uma no ano de 2013 e outra no ano de 2016. E ainda contratar pessoas para cometer o crime. Ele contrata algumas pessoas para realizar essa limpeza, vamos dizer, dentro do seu bairro, para que assim não afugente os seus clientes. A polícia investiga mais dois casos de estupro aqui na capital. As vítimas foram um menino de 7 anos e uma menina de 12. O crime foi por volta das 9 da manhã. O Ricélio Ramos Saboia, de 32 anos, foi preso em flagrante depois de ter estuprado um menino de 7 anos. A mãe da vítima tinha acabado de chegar do trabalho quando percebeu que a casa dela tinha sido invadida. Ela entrou no quarto do filho e flagrou o suspeito sem roupa em cima da criança. O suspeito ainda chegou a ser agredido por vizinhos até a chegada da polícia. Ele foi ouvido e encaminhado para uma unidade prisional. A vítima relata que acordou com esse homem desconhecido em cima dele, falando ao pé do seu ouvido, eu te amo, você é todo meu. E a partir daí, esse cidadão passou a cometer diversos atos libidinosos, que a posteriori, quando submetida essa criança ao exame do IML, foi confirmado, que ele relatou aqui, os atos libidinosos que por si só configuram um estupro. O suspeito ainda chegou a ser agredido por vizinhos até a chegada da polícia. Ele foi ouvido e encaminhado para uma unidade prisional. E no outro caso, uma adolescente de 12 anos foi estuprada dentro de uma casa no Parque São Pedro, zona norte de Manaus. O acusado de cometer o crime é Alexandro de Oliveira, de 40 anos. Ele disse que a chamou, essa vítima do sexo feminino de 12 anos, ele disse que havia uma surpresa para ela. E ela foi querer saber porque, segundo ela, após relato aqui para a delegada plantonista, disse que achou que ganharia uma bicicleta. Tomou um ônibus com ele, um coletivo, e foram para uma casa em que, segundo a vítima, havia só uma rede. E nessa rede, ele cometeu aí também o estupro de vulnerável. Segundo informações, Alex já tinha praticado esse mesmo crime antes. Ele gosta de aliciar as crianças, né, dá bombom, dinheiro. E ele é bancado pela minha irmã, né, e ele pega o dinheiro dela todo e compra as coisas para as crianças, dá filuada, essas coisas do John. Por isso que elas gostam dele. Ele foi encaminhado para audiência de custódia. O uso da energia solar já começa a beneficiar moradores da capital e, principalmente, de comunidades ribeirinhas do interior do Amazonas. São soluções para quem nunca teve energia elétrica e água potável em casa. E, olha, com o projeto, também pode ser uma alternativa para reduzir as contas de energia. Isso porque a Anel anunciou um aumento que entra em vigor a partir de amanhã. Um sol escaldante. Manaus é terra de temperaturas elevadas e isso pode trazer benefícios à economia. E que tal economizar nas contas de energia? É tudo o que Dessana mais quer. Na casa dela, as contas têm valores que ultrapassam 700 reais por mês. E olha que ela não tem chuveiro elétrico, ferro de passar e ainda dorme no mesmo quarto dos filhos para economizar no uso do ar-condicionado. Desde fevereiro, quando nós nos deparamos com uma conta de mais de 700 reais, nós tivemos que adotar essa prática. Porque, senão, eu vou viver para pagar contas de energia, né? Toda noite, traz os dois colchões para um quarto só para nós economizarmos a energia. Liga só no ar-condicionado, os dois ficam deitados no chão. É até chato, né? Porque eu fico com receio de bicho, de alguma coisa. Então, eles estão expostos a isso. É, Dessana. E a Agência Nacional de Energia Elétrica já anunciou que, a partir de agosto, a bandeira tarifária aplicada nas contas de energia será vermelha, com acréscimo de 3 reais a cada 100 quilowatts. Segundo o Anel, o fator que determinou o acionamento da bandeira vermelha foi o aumento do custo da geração de energia elétrica. E que tal, então, investir na energia solar? Um projeto da Universidade Federal do Amazonas, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, deve ser colocado em prática nos próximos meses em todo o estado. A meta é utilizar a potencialidade solar do Amazonas para gerar energia mais barata. Nos próximos meses, será feito um mapeamento para identificar as áreas onde há maior incidência de raios solares. Depois, a energia solar será testada na própria UFAM e, em seguida, disponibilizada aos usuários. Então, a nossa meta aqui na UFAM, em parceria com outros atores nacionais, é mapear tudo isso no estado inteiro, no Amazonas inteiro, nos 62 municípios, transformar esses prédios em edifícios solares, que nada mais é do que captar a energia do sol para atender a própria Universidade. E a nossa estimativa aqui é que nós podemos produzir 80 mega de energia, o que equivale a 800 mil lâmpadas de 100 watts para quem estiver nos ouvindo e não tiver noção do que isso representa. A exemplo do que existe no campus universitário de Santa Catarina, a UFAM também deve criar um ônibus movido a energia solar, além de um barco solar para transportar alunos no interior e pequenas fábricas de gelo, também movidas a esse tipo de energia. À noite, a energia pode ser gerada por meio de turbinas movimentadas pelas águas dos rios. Os nossos rios são grandes, com grandes vazões e apenas a velocidade da água ela pode mover pequenas turbinas hidrocinéticas que podem ser colocadas aí junto às pequenas comunidades e talvez até mesmo nas sedes de município de modo a gerar energia confiável 24 horas por dia. Por meio da energia solar também é possível abastecer com água potável comunidades isoladas do interior do Amazonas e isso já é possível com esse equipamento aqui que consegue bombear água do rio ou de um poço artesiano para abastecer pelo menos mil pessoas por dia. O sistema criado pelo IMPA já é utilizado em algumas comunidades aqui no estado. Você pode captar água de poço ou água de rio essa água vem, tem uma pré-filtragem para tirar graveto, areia, essas coisas e entra no equipamento e um sistema de ultravioleta de radiação ultravioleta, ele desintegra as bactérias Então você tem 99,9% de confiabilidade de que esta água está potável. É uma maneira de libertar da falta de energia elétrica e de água potável as comunidades isoladas da Amazônia e ainda os consumidores que na capital pagam altos valores nas contas. Jornal em Tempo dessa segunda-feira fica por aqui a gente se vê amanhã às 18h15, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri